O ônibus GV já está disponível para ser baixado em celulares com sistema Android e até o fim de semana também deve estar disponível para aparelhos IOS. Através do aplicativo, os passageiros têm acesso aos horários, tempo para chegada dos ônibus nos pontos e também a localização dos coletivos, do sistema Transcall e também dos ônibus municipais de Vitória. Primeiro que ele vai indicar se o ônibus tem Wi-Fi ou não, no futuro se ele tem ar-condicionado ou não. Ele também dá o itinerário do ônibus, qual é o trajeto daquele ônibus que você escolheu. Isso é muito importante para a população. Os ônibus têm acesso ainda à internet Wi-Fi, que está disponível nas linhas truncais, que fazem o trajeto entre os terminais. A partir de hoje, 100 ônibus já estão circulando com Wi-Fi. Até o final do ano serão 600 coletivos com a rede sem fio. Além da internet, o aplicativo também oferece conteúdo de entretenimento. O serviço é pioneiro no país. São vídeos, onde você coloca vídeos, filmes, você pode colocar uma série de vídeos de entretenimento nessa região. Ele não consome a internet, ele não consome a internet da pessoa, não consome a internet do nada. Quem anda de ônibus todos os dias aprovou as novidades, mas teme pela segurança. Como é que a gente vai ficar dentro do ônibus, acessando a internet com o celular na mão, do jeito que está essa quantidade de assalto dentro de ônibus? Se termos segurança dentro dos ônibus, acho que seria mais fácil a gente usar Wi-Fi. Mas se continuar essa criminalidade, eu acho bem difícil. O governador disse que a violência nos ônibus é um problema que o governo do estado tem enfrentado. Estamos trabalhando muito para reduzir a criminalidade. É um trabalho que depende do governo, de políticas dos governos, em todos os níveis. Então a gente não pode deixar de fazer as coisas enquanto a gente enfrenta o desafio que é o combate ao crime. Casagrande disse que esse é mais um passo para a integração do transporte público na região metropolitana. Já estamos compartilhando o aplicativo da própria Prefeitura de Vitória, que é o Ponto Vitória. E vamos compartilhar o mesmo cartão a partir de julho, agosto. Se as tecnologias forem as mesmas, compatíveis, também poderemos fazer isso com Vila Velha. Então são passos que podem fazer com que no ano que vem a gente faça, de fato, toda a integração do sistema mesmo. Então, vamos lá.